Agora eu quero falar com você que é beneficiário do Bolsa Família. Mais de 2 mil maceioenses não sacaram o dinheiro do programa e estão correndo risco de, ó, perder o dinheiro para o governo, viu? Leandro Santiago, explica agora para a gente. O sistema do governo federal é muito simples. Se o dinheiro está parado há 120 dias ou mais, ele conclui que você não precisa desse dinheirinho. Logo, ele volta para o Tesouro Nacional e você não recupera esse valor do Bolsa Família. Em Maceió, são 106 mil beneficiários do Bolsa Família e mais de 2 mil estão nessa situação. Então, se você há muito tempo não mexe naquela conta do Bolsa Família, dá uma olhada se você está nesta lista aqui na sede do Cadastro Único no bairro da Serraria. Se estiver, tire esse dinheiro da conta, vá até uma agência da Caixa ou então vá a uma lotérica. O importante é que esse dinheiro esteja sendo movimentado. Se você não tem intenção de usar ele agora, coloque em outra conta, até porque dentro do aplicativo Caixa Tem, naquela conta da Caixa, ele acaba não rendendo nada. Não é, por exemplo, como a poupança. Mas se você, então, não quiser vir à sede do Cadastro Único, você que não é de Maceió, mas está nessa situação de ter deixado o seu dinheiro ali quietinho, sossegado, é bom ir até uma agência para você tirar esse dinheiro e aí você coloca em outra conta ou então deixe esse dinheiro na sua casa, o dinheiro em espécie. O importante é que, se passar dos 120 dias, você corre o risco de não ver mais esse dinheiro. Fica a dica aí para todo mundo. Da Serraria, Leandro Santiago.